olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo eu quero fazer um teste aqui quero alterar o nome do canal para ver se dá algum resultados em números de visualizações tá futuramente daqui um mês dois meses por exemplo tô notando que o rendimento do canal está bem fraco tá tô postando aí os vídeos tá tendo média aí para vocês eu postei uns seis horas atrás oito views 21h15 views dois dias atrás 34 views dois dias 40 views estão a média aí de views dos vídeos que estou postando está muito baixa e eu tô achando que é por causa sei lá também não dá para entender direito o algoritmo do YouTube aí quanta recomendações dos vídeos aqui eu coloquei o nome velhos cartuchos com o propósito aí de trazer mais games antigos porém é tá acontecendo que estou trazendo mais vídeos de Android tá e vídeos novos de jogos novos então está contradizendo um pouco o nome aí talvez seja por isso que está é que está tendo pouca distribuição eu acho pelo menos não custa nada tentar mudar o nome e colocar um nome mais não que velhos cartuchos seja o nome que não tem nada a ver com jogos por exemplo só que velhos cartuchos é fica um negócio mais pessoal às vezes pode esperar algum mais jogos retrô tá e como a gente tá postando mais jogos novos do que jogos retrô não que a gente não esteja postando também jogos retrô que eu tenho postado alguns é jogos antigos aí porém e tem outra cartuchos muita galera nova agora não relaciona cartuchos a mídia a jogo por exemplo só os mais antigos aí que jogando os vídeos alguém videogames antigos então por isso eu vou mudar o canal para ver se tem alguma melhor aí tá então se você estiver vendo esse vídeo e eu tiver e tiver tempo que eu já tenha postado escreva aí nos comentários perguntando ou talvez se der algum resultado melhor eu posso até fazer um outro vídeo comentando com vocês também é e vamos ver vamos ver o que que dá dá e também esse vídeo vai servir como um tutorialzinho aí para vocês de como alterar o nome do canal se bem que para fazer isso também preciso nem de tutorial né de tão fácil que é tá então tá aqui o canal o canal com as views bem baixas e veja só 37 views aí um vídeo postado a um mês atrás é aqui 1.6k 3 meses atrás e até isso que até que deu uma um destaque maior porque eu tô divulgando ele no blog então acho que é por isso que ele fez 1.6k mas se não tinha nem feito isso beleza então vamos entrar aqui nas configurações vou ter que relembrar aqui porque eu não lembro o caminho direito então deixa eu ver aqui creator studio my channel deixa eu ver no creator studio deve ser aqui o channel advanced tá então tá aqui lá em advanced ou se vocês digitarem esse caminho aqui no navegador também vai dar certinho youtube.com barra advanced underline settings beleza só de vocês digitarem isso daqui vai cair nessa página aqui direto já tá eu já deu umas configuradas na tag aqui também para ver se era isso mas faz bem tempinho já que eu fiz isso e não deu muito resultado coloquei aqui mais ou menos é o conteúdo do canal arcade como baixar e jogar o dinheiro dicas para o youtube dicas em geral jogos é google playstore apps nintendo android games tal então está aqui porém não deu muito resultado tá então vamos clicar aqui para mudar para ver a gente vai ser redirecionado aqui para a página do google mais que está relacionada ao canal e se der tudo certo é para estar aqui então vamos mudar de velhos cartuchos vamos colocar já tem um nome aqui que que eu já tô planejando vai ser jj games não é um nome muito criativo mas é o que eu é consegui para já então qualquer coisa deixa eu colocar junto que daí fica mais fácil alguém pesquisar jj games jj games é bem possível que já tenha canais com esse nome mas deixa eu ver aqui jj games se tiver talvez a gente pode pensar no outro é um canal aqui jj games jj games bom enfim é já tem mas vamos colocar assim mesmo qualquer coisa depois a gente volta a mudar de de novo se dá um desempenho menor alguma coisa assim sei lá então tá aqui vamos colocar jj games coloquei aqui vamos dar um ok tá beleza tá aqui tá mudado então é bem provável que lá no youtube ainda vai estar o nome antigo mas ele demora um pouco para mudar e não sei exatamente quantas horas vai para mudar mas vamos aguardar então para ver o resultado aí talvez eu coloque na descrição se o resultado foi positivo tá então beleza pessoal é isso aí tá vamos aguardar para ver o resultado aí talvez eu coloque na descrição se o resultado foi positivo tá tá o negativo também não pode ser que o resultado tenha sido negativo ou talvez eu faça um vídeo tá para ver e mostrando para vocês aí como que tal o desempenho então aqui a gente tem no último 28 dias 28 dias 56 mil exibições tá minutos assistidos 78 mil 582 inscritos 208 tá e dinheiro 19 dólares e 11 centavos então só para podermos comparar aí se caso a gente venha fazer um outro vídeo beleza é isso aí então vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo